Ai, Lelê, vamos brincar, vamos brincar lá fora, Lelê, a gente brinca, a gente pula, vamos brincar, Lelê, eu quero brincar, eu tô cheio de energia, irmã Não, Lipinho, eu já falei que hoje eu quero ficar aqui em casa só jogando a mão a box Ai, mano, galera, olha Lelê, eu gosto de brincar lá fora, que eu tenho muita energia Galera, eu desconfio que eu tenho super poder, só pode porque é o que eu consigo fazer, olha só Uou, uou, eu sou muito rápido, galera, e eu corro muito, eu acho que, acho que chegou a hora de descobrir se eu sou realmente um super herói Eu vou vindo aqui e vou pular lá na frente, um, dois, três e uou Galera, eu acho que eu sou um super herói mesmo Lipinho, Lipinho, vem aqui pra dentro agora, o que que você disse? Vem aqui pra dentro, Lipinho Por que, mãe? Que eu sou um super herói? Lipinho, você não pode falar essa palavra aqui dentro dessa casa, você está me ouvindo? Como assim, mamãe? Por que não, mãe? Só porque eu acho que eu tenho super poderes, é isso, mãe Olha, Lipinho, eu preciso te contar uma coisa muito séria, você já está ficando grandinho, e eu preciso te falar um segredo da nossa família Como assim, mamãe? Que segredo? Calma, eu vou falar no seu ouvido porque a sua irmã não pode saber, vem aqui pertinho, Lipinho Ai, fala, mãe, fala aí O que? Ai, mamãe, é sério isso, mãe? É sério, Lipinho, e sua irmã não pode nem sonhar em saber disso, Lipinho Ela ainda é muito nova pra isso Tá bom, tá bom, tá bom, eu nunca vou contar pra ela, mamãe, nunca Esse segredo vai estar guardado aqui, ó, dentro do meu coração Isso mesmo, Lipinho, bom menino, bom menino Ai, galera, galera, eu acabei de descobrir uma coisa muito louca Ai, vocês precisam saber, vocês precisam saber Mas eu não posso contar, galera, e agora o que eu faço? Hã? Que negócio é esse de segredo? Eu não posso saber de segredo de família? Como assim? Eu sou da família, por que eu não posso saber? Ai, eu vou perguntar à minha mãe Mãe, é, mãe, ó, mãe Que negócio é esse que eu não posso saber o segredo da família? Hã? Como assim, Lale, de onde você tirou isso? Mãe, eu ouvi tudo, eu ouvi tudo e eu quero saber o segredo da família Aliás, eu faço parte da família, eu não faço, mãe? Ai, Lale, tá, calma Chega pertinho que eu vou te contar o segredo da família Mas escuta, o Lipinho não pode saber disso, tá bom? Ele não pode saber disso Ai, tá bom, mãe, conta logo, conta logo Hã? 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 Sério, mãe? Nossa, isso é incrível, mãe! É mesmo, Lale E olha só, você nunca pode falar isso pro Lipinho, tá bom? Ele não pode saber Nossa, mãe, tá bom Pode deixar, mamãe Eu nunca, nunca vou falar isso pro Lipinho Nunca mesmo, mamãe Isso mesmo, Lale Você é a minha garotinha Agora vai lá e finge que não tem nada acontecendo, tá bom? Tá bom, mamãe, tá bom Eu vou, eu vou voltar a jogar o meu Roblox Ai, galera Aconteceu uma coisa muito louca Mas eu não posso contar pra ninguém E muito menos pro Lipinho É um segredo muito, muito sério Mas eu ainda preciso saber o segredo do Lipinho Vocês também querem saber o segredo do Lipinho, galera? Ai, vamos investigar, vamos investigar Algumas horas depois Nossa, eu tô procurando o Lipinho lá A maior tempão E eu não acho ele, galera Ai, eu encontrei algumas pessoas e perguntei do Lipinho E eles falaram que ele tava pulando por aí Será que o Lipinho tá fazendo algum esporte novo? Aquele esporte que se chama, é... Parkour? Ai, a mamãe vai ficar uma fera com ele se ele cair Ai, deixa eu dar uma olhada nos binóculos Talvez eu ache o N Nossa, olha lá Ah, o Lipinho Ai, será que o que ele tá fazendo nesse morro, hein? Que estranho Lipinho, por que você tá pulando, mano? Ah, ah, o Lipinho pulou O Lipinho pulou, gente, olha isso Nossa, ele deve ter se machucado todo Deixa eu ver o que aconteceu com ele Nossa, eu preciso ver o Lipinho Eu preciso ver o Lipinho Ele deve ter se machucado todo Irmã, eu tô indo Isso foi incrível, é incrível O que é isso aqui? Lipinho Lelê Você tá bem, Lipinho? O que você tá fazendo aqui, mano? Eu tô bem, por quê? Lipinho, eu tive pulado um morro, Lipinho Você parece que se machucou Você se machucou Você tá bem, Lipinho? Ah, você me viu pular do morro? Não vi nada, Lelê Eu não pulei de nenhum morro Eu vi sim, Lipinho Eu tava lá no outro morro Com o cão binóculos na mão, Lipinho E eu te vi, mano Você pulou, você pulou Eu vou falar pra mamãe Eu vou falar pra mamãe Não, não, Lelê Não, não era eu Não era eu, Lelê Você não pode contar pra mamãe isso, tá bom? Por quê, Lipinho? Por quê? Não era eu, Lelê Mas eu vi, Lipinho Não vi Eu vi com meus próprios olhos Galerinha Vocês também viram o Lipinho Pular do morro? Se vocês viram Coloca assim aqui nos comentários Ai, não viu nada Vocês não viram nada Se vocês não viram Coloca que não viram Galera Olha, eu vou lá pra casa Lelê Eu não quero ficar aqui mais na rua, não Tá bom? Acho que eu já pulei demais Pelo pro Kevin inteiro Tá vendo? Lipinho, você pulou Lipinho Você tá vendo o que você tá falando, mano? Não, não, não Falei brincando Falei brincando Eu não falei pular Eu não falei pular, não Falei, Lelê Brincar Falei brincar Tá bom? Pode ser, Lelê Ah, Lipinho Você tá me deixando assustada, mano Não, mano Relaxa, relaxa Não fique preocupada, não Vamos lá pra dentro E esquecer tudo o que aconteceu Ninguém me viu pulando de nenhum lugar Tá, Lelê? Ah, eu não sei não, Lipinho Eu acho que você tá me enganando, mano Você pulou sim Eu vi, Lipinho Eu vi Pulei nada Não pulei nada Fica quietinha, Lelê Ninguém precisa te saber disso Ei, mamãe Tudo bem, mãe? Ei, filhos Como vocês estão, hein? Ah, tá bem, mãe Tá bem, Natal, Lelê Ah, eu não sei não, mãe O Lipinho tá muito estranho de mamãe Não dá nada Mamãe, o que você tá fazendo com esses binóculos na mão? Ah, eu tava dando uma olhada em vocês Pra ver se vocês estavam bem mesmo Você não olhou pro morro, não, né, mãe? Mamãe, você viu? Você viu, mamãe? Não, eu não vi nada, não Mamãe, você tá com o rosto de nervoso Você tá nervosa, mãe? Mãe, o que aconteceu? Mãe Não é nada, não Pode os dois ir lá pra cima Nossa, que estranho Tá bom, mãe Tá bom, mãe É melhor assim, Lelê Melhor assim Lelê, tá vendo? Você fica com sua boca grande Deixou a mãe nervosa Lelê, você me paga Eu vi você assim, Lelê Você não viu nada Você não viu nada Lelê, você não viu nada Ai, eu não sei não, hein, Lelê Eu acho que você tá tramando alguma Não tô tramando nada E é isso Tchau, vou ficar no meu Roblox Até anoitecer Ai, sai, Lelê Sai fora Não, Lepinho, não É a minha vez Não, Lepinho Filhos Ô, mãe Olha, eu não quero deixar eu ficar no computador Lepinho Depois que a Lelê usar o computador Você joga, tá bom? Olha, agora a mamãe precisa ir pra aula de luta Vocês se comportem aí, tá bom? Tá bom, mãe Tá bom Que dia que você vai poder levar eu nessa aula de luta também? Em breve, Lepinho Em breve Agora é só a mamãe, tá bom? Olha Não saiam lá pra fora, tá bom? Tá ouvindo, Lelê? Tá ouvindo, mãe? Não saiam lá pra fora E não mexam com fogo, tá bom? E se alguém bater na porta Não abra Ligue pra mamãe, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, mãe Ai, Lelê, agora é a minha vez Sai fora, sai fora, sai fora Não, Lepinho, é a minha vez Você ouviu a mamãe Primeiro eu e depois você Tá bom Então eu vou ficar lá na televisão Vendo os melhores vídeos da minha 3X E eu nem vou ficar aqui com você Tá bom Tchau, Lepinho Tchau Eu vou ver todos os vídeos da minha agora Eles são muito legais Vocês não acham? Coloca aqui nos comentários Bora, deixa eu ligar a televisão aqui Algumas horas depois Nossa, Lelê dormiu, galera Agora eu vou poder ficar aqui no computador Até mais tarde Até? Vamos enxergar Olha lá Olha lá Vai ter um cano, galera Olha, olha, olha Vai ter um cano Que bagulho foi esse, galera? Deixa eu ver aqui fora Que barulho estranho Vocês viram alguma coisa, galera? Ai, que medo, que barulho estranho Eu não tô ouvindo nada Será que tem alguém aqui embaixo? Parece que não, galera Lelê, 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 acorda, mano Eu tô ouvindo um barulho muito alto De novo, de novo Barulho de novo Lelê, acorda agora, Lelê, acorda Lepinho O que que foi, Lepinho? O que que foi? Lelê, eu acho que tem alguém lá embaixo, mano Porque eu tô ouvindo barulhos aqui fora Ai, Lepinho, e agora? A mamãe não chegou ainda, não, Lepinho? Ah, não, Lelê Eu tô com muito medo, agora não tem ninguém lá fora Olha, ninguém É verdade, Lepinho? O que? Você tá vendo aquele negócio lá, Lepinho? Ai, será que é? O que? Lepinho, olha pra lá, Lepinho O que? Eu não tô ouvindo nada, Lelê Eu não tô ouvindo nada, mano Olha para o espelho aqui embaixo, Lepinho Galera? Calma aí Gente, olha, aqui em cima não tem nada Mas aqui no espelho tem aquele cara lá, galera O que que é aquilo, Lelê? Eu sei, Lepinho, mas eu tô com muito medo, mano Mano? Ele parece que tá dançando O que será que ele tá fazendo, Lelê? Eu não sei, Lepinho Eu tô com medo, eu tô com medo Ele parece que tem alguma coisa na mão, Lepinho Olha, Lepinho Eu acho que ele tá vindo pra cá Eu acho que ele tá vindo pra cá, mano Calma, 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 Lelê Ele vai entrar aqui, mano, mano, mano A gente precisa trancar a porta lá embaixo Calma, Lepinho, eu tô com medo, mano E agora? E agora? Calma, calma, calma A gente precisa ser corajoso Pera, deixa eu pensar Lelê, a mamãe sempre deixa a porta aberta Pra ela entrar sem fazer barulho Quando a gente estiver dormindo Pera, agora a gente precisa ir lá trancar Antes que ele entre, Lelê Então vamos, vamos lá, Lepinho Vem, Lelê, vem lá, vamos lá embaixo Nossa, tá tudo escuro, Lepinho Eu tô com muito medo, Lelê Tá muito escuro Ai, mano, mano, mano Pera, 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 pera Eu vou trancar a porta, pera Você tá vendo alguma coisa, Lelê? Lepinho, eu tô vendo ele lá Olha lá, Lepinho, ele tá ali, mano Ai, meu Deus, ele é assustador, Lelê, corre Vamos lá pra cima agora A porta tá trancada, Lelê A porta tá trancada, fica tranquila Ele não vai conseguir entrar Vamos fechar essa daqui também, Lelê Fecha tudo, Lepinho, fecha tudo Fecha essa Cadê? Fecha, cadê? Não tá fechando Não tá fechando essa porta aqui, Lelê Ai, meu Deus, não tá fechando Não tá fechando, Lepinho, agora Eu não sei Será que ele travou essas portas, galera? Ha, 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 ha Vocês acharam mesmo que essa porta ia me parar? Ha, 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 ha Ai, ai, ai Vocês não sabem com quem estão mexendo? Ha, 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 ha Ai, mano, acho que ele conseguiu entrar, Lelê Vem pro banheiro, vem pro banheiro agora, mano Ai, Lepinho, eu tô com muito medo, amor Vem agora, cadê, mamãe, cadê? Calma, 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 calma Vamos tentar colocar algumas coisas aqui na porta Pra ele não entrar, tá bom, Lelê? Acabou, Lepinho, tá bom Ai, pega o vaso Ai, eu não sei, Lepinho, não dá pra pegar o vaso Eu tô com medo, Lepinho Olha, Lelê, se a gente colocar isso daqui, ó Talvez pode ajudar a gente, mano Ó, vou tentar colocar certinho Que aí a gente consegue ficar preso aqui Ele não consegue entrar, Valer Vou colocar logo um monte aqui, ó Olha lá, eu quero ver ele entrar agora aí, Lelê Ele não vai entrar aqui nunca, Lepinho Nunca mesmo Mas ele é muito forte, muito forte mesmo, Lelê E se ele entrar, mano? Lepinho, se ele entrar aqui E a gente vai ter que correr muito É mesmo, é mesmo, Lelê E vocês acham que eu não vou conseguir entrar? Corre, Lelê, corre, corre Vem, 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 Lelê, vem aqui fora Vem, vem, vem aqui pra baixo Olha, Lepinho, tô com medo, tô com medo, Lepinho Calma, 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 calma Ai, meu Deus, meu Deus, a gente tem que ir lá pra dentro, Lelê Que vai pegar a gente, vem, vem, vem Ai, Lepinho, tô com medo, mano Calma, 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 calma Lelê, Lelê A gente tá num estado crítico, a mamãe pediu pra eu nunca te contar Hã? Contar o quê, Lepinho? Eu vou ter que te contar, mano O meu segredo, Lelê Nossa, é a verdade Eu também tenho um segredo, Lepinho Hã? Você tem um segredo que você nunca me contou? Tem, Lepinho E a gente pode contar esse segredo no 3 O que você acha? Ai, eu acho uma boa ideia Porque esse segredo pode salvar a gente, Lelê Pode mesmo, Lepinho, pode mesmo Então no 3 a gente conta esse segredo pra... Eu vou contar o meu segredo pra você Você conta o seu pra mim E a gente conta pra galera o nosso segredo Qual é a ideia, Lepinho? No 3 Galera, se vocês querem saber qual que é o nosso segredo Deixa eu colocar um coraçãozinho hoje e falar Eu quero Aqui embaixo Porque a gente vai contar até 3 vai contar, né, Lelê? Isso mesmo, Lepinho No 3, Lepinho 1 Cadê você? 2 1 3 O meu segredo é... Eu tenho superpoderes 1 Lelê, você tem o mesmo poder que o meu, Lepinho Eu sou o menino aranha E eu sou a menina aranha, Lepinho Então a gente consegue derrotar aquele vilão, Lelê É só... A gente quer ser corajosos É isso mesmo, Lelê, a gente vai pegar esse palhaço, tá bom? Então vamos nessa, Lepinho Vamos acabar com ele agora Só tirar uma dúvida, mano Só tirar uma dúvida, só tirar uma dúvida Pode falar Você consegue fazer isso aqui, Lelê, você consegue fazer isso? Lelê, isso é fácil pra mim Fácil Lelê, você tem superpoderes mesmo Olha, chegou a hora de enfrentar então aquele palhaço malvado Nós não vamos deixar ele invadir nossa casa Nós somos super-heróis mirins e vamos derrotar ele agora Vamos lá, Lelê Vamos nessa, Lepinho Vamos nessa Vamos lá Seu palhaço, tudo bem? Ai, seu palhaço Vocês acharam que ia escapar de mim? Ai, seu palhaço, olha só Eu acho que você invadiu a casa errada É verdade Porque a gente vai acabar com você, seu palhaço É verdade, a gente vai acabar com você Calma aí, calma aí Olha, dois nanicos Dois nanicos vão acabar comigo? Calma, toca Manda-me pra cima agora, crianças Eu acho que não, Lelê Vamos lá Vamos pegar ele, Lelê Vamos, Lepinho Vamos pegar ele agora Vem aqui Vem aqui, seu palhaço Ah, que malvado O que tem que acontecer? Maldado, malvado Vem aqui, eu vou te pegar Eu vou te pegar, seu palhaço Eu vou te pegar, seu palhaço Eu vou te pegar, seu palhaço Matou, matou Ah, me solta, me solta, minha filha Ai, meu dinheiro, não Ah Seu perigoso, seu perigoso Vai, Lelê, acaba com ele, Lelê Você não deveria ter metido com a minha família Não Lelê, você acabou com ele, Lelê Nós conseguimos, Lepinho Nós conseguimos, somos supermeros mesmo, Lelê É verdade, Lepinho, é verdade Mamãe? O que você está fazendo aqui, mamãe? Parabéns, parabéns O que está acontecendo, mãe? Agora vocês são os novos super-heróis de Brookhaven Como assim, mamãe? Já pode levantar, Sr. Jefferson Nossa, eles estão bem fortes Eles me destruíram mesmo Que chutão que você me deu, hein, garotinha? Isso tudo era de mentira, mamãe É isso mesmo Isso tudo foi uma encenação pra ver se vocês conseguem trabalhar em dupla como super-heróis Mamãe, esse palhaço me deu muito medo Você me deu muito medo, palhaço feio É verdade, você é muito feio Mas olha pelo lado bom, Lelê Agora nós somos heróis E nós podemos salvar o Brookhaven sempre que precisar É isso mesmo, Lepinho A gente é super-heróis agora E a mamãe também é Olha só como ela tá bonitona, Lepinho Mano, parece que eu tô vivendo um sonho Obrigada, seu palhaço Por ter dado um senso na gente E agora você conseguiu fazer a gente provar que a gente é um super-herói de verdade, né, Lelê? É isso mesmo, Lepinho, a gente é um super-herói Não vai passar a ir pulando por aí, Lepinho Vamos nessa, mamãe Depois a gente volta, a gente pode pular, a gente pode pular, mãe Pode, mas cuidado, viu? Vocês sabem, tem que manter o segredo Tá bom, tá bom, a gente vai pular bem rápido Tchau, senhoras e atraso Tá bom, mãe, tá bom, tá bom Tchau, 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 tchau Vamos, Lepinho, vamos nessa Vamos chamar o Lepinho pra pular com a gente, Lelê Vamos, Lepinho, no 3 a gente chama o Lepinho 1, 2, 3 Vem, Lelakinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só piscar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galera Já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal E ativando o que, irmã? O sininho, Lepinho É isso mesmo Até o próximo vídeo, galera E tchau Tchau Bora, Lelê Bora subir aquele morro grandão, mano Vamos, Lepinho, vamos Vamos ver quem sobe primeiro, Lepinho Ah, você nunca vai ganhar de mim Porque eu tenho a super velocidade Espera, Lepinho, espera Tchau 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 Tchau